Minha gente, olha a gente aqui de novo, vocês estão vendo a gente aqui nesse YouTube, eu peço pra vocês, e eu sempre tenho que ser lembrada, porque um bicho de televisão, fazer YouTube, por favor, perdoem, mas ativem o sininho, eu juro que eu não fazia isso por vocês e agora eu tô fazendo por todo mundo, porque quando a gente coloca no lugar, a gente vê que precisa da sua inscrição, do seu compartilhamento e precisa de você pra tá reverberando cada vez mais o tabernito. Eu sempre falei pra vocês que aqui nessa mesa seria uma mesa democrática, e hoje eu falo pra vocês o que é mais do que democrática, é de Estado laico, de direito mesmo, mas principalmente de uma pessoa que eu quero aprender e que eu quero conversar, bater papo, quebrar preconceitos, conversar, me abrir, mas o que mais me chama atenção? De vocês, ela não precisa nem chamar atenção, porque ela é um canhão de comunicação, de apresentação, como escritora, e é óbvio, como cantora, mas pra mim, o que mais me chama atenção é a personalidade. Tá no ar, tá, Benito? Podcast. Fernanda Abrum, seja bem-vinda! Uau, adorei a apresentação, tô impressionada com o que você pensa de mim. É, justamente por isso. É uma coisa bonita a gente olhar pra outra mulher falando de outra mulher com um olhar tão bonito, tão agradável. Primeiro que você é muito bonita. Ah, muito obrigada, você também. Mas muito alta. Um metro e sessenta e oito, não é tão grande assim, eu tô com um saltinho aqui no tênis. Eu acho que nós duas cometemos dois pecados, eu minto pra cima e você mentiu pra baixo. Ah, será? A gente não mente idade, a gente mente peso. Ah, isso é verdade, é isso é verdade. Idade a gente pode contar a vontade. Eu já cometi isso já, não, a idade eu já não falo mais nada, a idade eu tenho quarenta e três, você tem problema com a idade? Não, não tenho, eu tenho quarenta e seis, sou mais velha que você. Mas é bem ali, bem? Eu acho que tem vinte e nove, a vida inteira. Mesma década, jura? A vida inteira, eu acho que eu tenho vinte e nove, não tenho a menor noção da idade que eu tenho. Eu já adorei esse papo começando por aí. É, na minha cabeça eu sou bem mais nova. O que que quer dizer uma Fernanda Brum sempre com vinte e nove? Não sei, eu acredito que esse brilho no olho, essa garra que eu tenho, tem a ver com o meu interior, com aquilo que me move, né? Desde muito cedo, eu comecei muito cedo, com 17 anos eu comecei a cantar, a cantar gospel, né? Eu canto desde menina, cantei secular dos 13 aos 16 anos. Explica pro povo, cantei secular. Cantei música secular, música popular brasileira, música do mundão, né? Então, era a minha primeira pergunta, veio primeiro a artista ou primeiro a cantora gospel? Você já falou, veio primeiro a artista. Eu sou artista desde menina. Eu fui ao Sérgio Malandro com 14 anos de idade na Rede Globo. Ganhei o troféu pra escola e voltei já cantora. Você lembra qual era a música? Bem que se quis, da Marisa Montes. Mentira! Jura? Juro, só que eu tenho um pacto, não canto mais música secular. Eu sei, eu sei disso. Menino, eu me preparei, senão seria o primeiro fora. Eu ia falar, bem que se quis. Mas você ia ser bem, olha, Isabelle, eu fiz um pacto. Você é muito direta. Você acha isso de mim? Eu acho, porque assim, a gente tem impressão, você, assim, são mais de 15 milhões de seguidores, não são? São. Se a gente for contabilizar em números, em carreira, eu acho que você, assim como eu, a gente não se apega muito em questão de números. Você como artista se apega? Não. Eu não sei quantos CDs de ouro eu tenho, quantos DVDs de ouro eu tenho. Eu sei que eles estão na parede. As pessoas acham que é mentira. Eu acredito em você. Não, eu não tenho a menor ideia. De vez em quando tem aquele media kit, né? Eu tenho que dar uma olhada pra aprovar o media kit. E eu fico surpresa com os números, de fato. Eu não trabalho pelos números. Eu trabalho pela causa do evangelho. Então, a causa me consome tanto que os números ficam pra lá. E aí eu fico pensando o seguinte, que as pessoas, às vezes, me olham, às vezes, também como empresária, criei esse estúdio e tudo mais. Olham pra você também como uma cantora ao gospel, mas eu olho como uma empresária também, alguém que enxerga lá na frente. Mas as pessoas não entendem que o que a gente gosta de ser é criativa. É verdade. A criatividade vem do Espírito Santo. É algo maravilhoso. Borbulha dentro da gente e as ideias saem na hora, né? Eu vim de um show agora no sul da Bahia e eu mudei o show todo na hora, dentro do ônibus, com os músicos. Como assim, gente? Mudei o show. Nossa, que delícia você ter um músico. A banda toda eu reuni e falei, vocês vão todos pra bateria na música tal e eu quero que todos vocês toquem ao mesmo tempo e agora. E nós vamos tamborear. Foi o termo que eu usei com eles. E eles já estão acostumados comigo e na hora disseram, ok, a gente é capaz. Então, são capazes. Então, vai ser um show inédito pra Bahia. Na Bahia, nós vamos ter um show único que não foi pra lugar nenhum ainda. E, a partir daí, a gente continua com o show em outras cidades. Eu vou falar uma coisa pra você. Você me surpreende demais. E eu, já nos primeiros minutos, eu já comecei aqui. Isabelle, você não pode falar isso. Isabelle, você não pode falar aquilo. Isabelle, você tem que... Porque eu respeito muito o meu convidado. Ai, que bom. A Fernanda tava com medo de mim, achando que eu sou muito brava. Claro que eu tava. Todo mundo chega com isso. Eu tava assim, meu Deus do céu, Isabelle vai falar quantas coisas pra mim. Ela é muito brava, meu Deus do céu. Porque eu te assisto, eu te vejo lá brigando, falando, defendendo as pessoas. Eu realmente admiro o seu trabalho. Mas você não acha que brigar pelo povo é evangelizar de alguma forma? Eu acredito que brigar pela causa da viúva e do órfão é sempre um ministério, um chamado de Jesus Cristo. A voz de quem clama no deserto, mesmo que seja uma pedra clamando, sabe? Uma pessoa que você não espera que venha o bem dela, uma pessoa que você não conhece, que você não tem intimidade, não saiba... Não tem como julgar o coração de quem clama por um necessitado, por um menos favorecido. Essa pessoa tá fora de julgamento. Ela tá ali como boca de Deus, de alguma maneira. Você sabe que dia é hoje? Não. Independentemente de religião, eu falo sempre isso. Porque eu... Hoje é dia do anjo da guarda. E você, pra mim, citou uma coisa que muitas vezes as pessoas... É ligada à religião. Eu não acho, eu acho que é isso que você falou. Pra mim, quando eu penso em anjo da guarda, é alguém que vê com a palavra certa, no momento certo, com ombro certo. Nós fomos criados acima dos anjos, né? Os anjos, eles são co-servos, servos dos servos de Deus. Essa é uma matéria que eu adoro em teologia. Ai, meu Deus, eu não entendo nada. A angelologia é uma das matérias da teologia. Tem várias matérias dentro da teologia. E a angelologia foi uma que eu me especifiquei. Sobre anjos? Sobre anjos. E eu adoro falar sobre anjos, né? Mas são quatro classificações angelicais. E dentro dessas classificações tem os anjos de guerra. Tem os anjos que são mensageiros. Tem os querubins, tem os serafins, tem os arcanjos. E você falou aí sobre ser um anjo falando. Você é mais do que um anjo falando. Você é uma pessoa falando pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não habita os anjos. Mas o Espírito Santo habita a gente. Então os anjos, eles são co-servos. Eles ajudam a servir os servos de Deus. Coisa linda, né? Nossa, é muito bonito. É lindo. É muito bonito. E você falou sobre os anjos de guerra, né? São anjos diferentes. E as orações dos anjos de guerra são muito fortes. Às vezes eu fico meio até com medo. Os anjos, eles na verdade, eles cumprem as nossas orações. Nós oramos e os anjos ficam esperando pra agir de acordo com a oração que a gente faz. É muito perigoso falar o que não deve. Porque o mundo espiritual é muito vivo, muito real. E eles acabam cumprindo aquilo que a gente fala. É o famoso jogar pro universo, pra quem não é? É o famoso jogar pro universo. Jogou pro universo, o anjo pegou. E os do mal também. Meu Deus do céu. Porque tem anjo do bem e tem anjo do mal, né? É um exemplo pro povo. Eu quero aprender contigo, eu já falei aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse jogar pro que a gente fala. Ai, não joga. Cuidado que vai jogar pro universo que ele devolve. O mundo espiritual é real, né? A terça parte dos anjos caíram com o Lúcifer. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala, o mundo espiritual tá esperando. Porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Logo, nós temos autoridade no mundo espiritual. Aqueles que são servos de Jesus Cristo, eles têm mais autoridade ainda porque falam em nome de. É como se você tivesse um documento assinado por Jesus. Então, você fala em nome de Jesus, tal coisa aconteça. Aquela coisa vai acontecer porque os anjos vão cumprir. Cuidado com o que você pensa, o que você fala. Cuidado com o que você fala. Se chama alguém de desgraçado, se chama alguém de mal-aventurado, fala palavrão, alimenta os anjos malignos e os palavrões. São coisas que lá em casa não entram. Aliás, eu queria falar uma coisa pra você. Eu vi, não sei se foi essa semana, tá? E vendo algo sobre você, eu vi que você sofre. Óbvio, normal, você deve estar acostumada com isso. E blindada, porque pessoas que têm fé têm uma blindagem a mais. Eu percebo diante da dor ou diante de alguma calúnia, independentemente da religião da pessoa, né? Se ela é espírita, eu tenho amigas espíritas. Eu te falei aqui, tenho amigas espíritas, evangélicas e tudo mais. E eu tenho uma concepção das coisas e às vezes elas me trazem outra concepção. Mas eu ouvi algumas palavras muito pesadas em relação a você em determinado algum episódio. Não sei qual foi o episódio. Como que você lembra? Se na tua casa não se fala isso, como que você lê um negócio desse com esse temperamento teu? Eu me contenho, porque a Bíblia diz o seguinte, que bem-aventurado é aquele que é perseguido por meu nome, em meu nome. Então, eu sou uma bem-aventurada quando alguém se levanta contra mim e fala todo tipo de mentira a meu respeito, ou me coloca um rótulo. Eu sou bem-aventurada por estar sendo perseguida. Mas você não tem vontade de ir lá e responder pra pessoa? Vontade é coisa que dá e passa, né, irmã? Se eu começar a responder, todo mundo... Irmã, me explica, o que você faz pra passar essa vontade? Eu oro, eu vou conversar com meu marido, eu converso com as minhas amigas, eu converso com meu terapeuta, eu converso com pessoas que querem o meu bem e que vão me dar conselho. Você faz terapia. Faço estudo terapia sistêmica. Olha, eu não ia falar de anjo com ela, porque eu achei que essa mãe educada, ela me deu uma aula de anjo. Eu não ia falar de tambor, ela falou pros caras lá na Bahia, a gente quer um show? Tambore. É, vamos tamborear hoje. Vamos tamborear hoje. Eu falei, meu Deus do céu, gente, né, a igreja, ela é um passo, não sei o que, e você fala, amor, eu converso com meu terapeuta, você faz terapia? Sim, claro que sim. Por que não? O terapeuta faz o que tem que fazer dentro da terapia. Deus só faz o que ele vai fazer no mundo espiritual. Deus é meu terapeuta, amor. É ele quem... Eu esperava essa resposta sua. Porque terapia, cura pela palavra. O que que é oração? É terapia. Quando você ora, você tá falando. Você tá falando com Deus sobre todos os seus problemas. Logo, você tá sendo curado ali. Você fala alto os seus problemas? Falo alto no meu quarto. Não gosto de falar dos meus problemas pras pessoas, não. Não curto muito me abrir pras pessoas e ficar falando de problema. Gosto de falar do que é bom. Gosto de falar dos sonhos, do que tá pra acontecer, do que tá pra... Pra vir, pra mim, o que eu acho que Deus quer de mim. Eu gosto mais de me ater a coisas boas. Problemas. Eu também não sublimo os problemas. Eu resolvo eles. Como por exemplo? Qualquer problema que tiver na minha frente, eu tenho que resolver. Eu gosto de pegar aquilo e esmiuçar até que ele suma. Você briga? Brigo, claro. Claro que eu brigo. Eu sou de osso, de carne. Eu amo o episódio que você contou esses dias no podcast, porque eu não imaginava de você que recém-casada você quebrou uma cozinha inteira. Pois é, e as pessoas botaram isso como se fosse hoje. Aos 46 anos de idade. Eu tinha 19 anos. Você casou com quantos anos? Com 19 anos. Ai, também, né, amiga? Tinha 19 e o marido tinha 21. Amiga, mas daí não há Cristo que ajude a gente. Não, o Cristo ajudou muito o primeiro ano de casada, porque meu temperamento era horrível. E a gente tem que melhorar pelo poder do Espírito Santo. Aí, isso me irrita. A pessoa pega um pedaço do podcast e inventa uma mentira. Isso me irrita profundamente. Aí me dá vontade de responder, mas aí eu olho os meus seguidores assim, eu falo à pessoa, tem tantos mil seguidores. Eu tenho tantos mil seguidores. Se eu responder, até seguidor que não viu essa notícia vai ficar sabendo por mim. Não, eu não quero dar essa notícia. Então você não dá palco. A gente aprende com a vida. Não, não do palco. Mas isso você falou, foi com 19 anos, né? Foi, mas essa parte pularam, né? Ah, tá, entendi. Mas você erra, você é um ser humano. Eu sou um ser humano, mas eu não vou quebrar uma cozinha com 40 anos. Não, quebrar uma cozinha com 46 anos já vai ficar... Não faz sentido. Não faz sentido orar pra Jesus. Ser crente e quebrar a cozinha. Não, daí vai agradecer o pessoal daquele shopping rico lá, que vai saber que vai fazer sua cozinha inteira. Não, o pessoal não. Quem vai gostar são os anjos caídos, né? Que eu tô dando uma de... O que é anjo caído? Me explica. Tudo que eu não entender, eu vou perguntar. O que é anjo caído? Anjo caído são os demônios. A terça parte dos anjos no céu, na rebelião de Lúcifer, esse é um papo. Tô sendo muito rasa. Tô falando como todo mundo pode entender. Os teólogos vão bater em mim por causa disso, porque eu teria que explicar. Não, ela tá falando pra uma pessoa mega leiga, teólogos. Não, teólogos não é um papo teológico agora. Não, não é agora, né? A terça parte dos anjos caíram e eles são qualificados também com hierarquias diferentes. Eles têm modos operandos diferentes. Tem os demônios de rua, tem os demônios principados e potestades, que são outros demônios mais fortes, que seriam os arcanjos, os querubins, os serafins. Só que do mal. É isso que eu ia falar, a gente que fica perto da gente e pode dominar a gente numa fraqueza? Entra pelo pecado. Os demônios entram pelos pecados das pessoas, que não pediram perdão, porque o pecado pode ser perdoado toda hora. Gente, mas a gente peca o dia inteiro. Mas o dia inteiro a gente pede perdão. Eu não peço. Pequei, pede perdão. Agora vai pedir, agora você já aprendeu. Meu Deus do céu. Pede perdão, pede perdão ao irmão. Como assim? Ah, quando você ofende alguém, você vai lá e pede perdão ao irmão. Ah, eu não ofendo. O irmão não ofende? Não. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Te peguei. A maledicência fofoca vale? Vale como pecado. Perdão, 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 perdão. Ah, meu Deus. Ter comentado que a foto do Carl Raymond que ele hoje postou na televisão, que tá bem bonito, é pecado? Não sei. Não assisti. Não posso julgar seu momento. Ah, então se você... Eu vou assistir. Perdão, 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 perdão. Depois eu te digo se foi pecado. Eu tenho aqui uma fã sua, que eu sempre tenho aqui, um produtor pra falar com a gente, mas eu vou chamar, porque é uma das minhas melhores amigas, uma pessoa irreverente demais e que quebra qualquer paradigma. Eu vou ser bem direta pra você, posso falar? Todo mundo fala assim, ah, crente é chato. É, falam sim. É, não falam isso? Mas todo mundo é chato de alguma maneira, né? De perto ninguém é normal. Ela não é. Ela não é chata? Ela é a pessoa mais extraordinária desse mundo. Gente, eu quero conhecer uma crente que não é chata. Com vocês, o Ministério da Igreja, que eu chamo Alcilene Brito, uma das minhas melhores amigas que é sua fã e tem pergunta pra gente. Fala, Alci. Olá, Isa. Olá, Fernanda. Prazer. Olá, prazer. Nós temos algumas perguntinhas aqui, né? Vamos lá. Já uma meio polêmica, né? Você já teve alguns abortos espontâneos. Sim. O quanto isso foi difícil pra você e você pensou em desistir de ter filhos? Sim, pensei em desistir de ter filhos várias vezes, até porque tinham pessoas que diziam pra mim, você vai morrer, para de tentar. Porque cada aborto é uma curetagem, né? Abortos espontâneos, fica bem claro. Vamos contar então essa história pra vocês, né? Você casa com 19 anos. Aham. Sete anos depois eu começo a tentar ter filhos. Fiquei sete anos. Por que você casou tão nova? Casiou porque eu tava amando, apaixonada e que era a pessoa certa pra minha vida. Você já sabia logo ali? Sabia, sabia. Foi um furacão. É? Foi uma tempestade de paixão. Ai, que delícia. Casiou, apaixona dérima. Isso a gente tem que, todo tempo, tem que usufruir dessa paixão e botar mais lenha na fogueira, porque são 27 anos de casada. Vamos falar sobre isso, porque crente também. Não é que essa história de crente é chato, não é? A Selene tá aí, maravilhosa. Não mesmo. É crente boazinha. Não, Fernanda tem um temperamento aqui. E outra coisa que a gente vai falar sobre isso, o casamento apimentado, que as pessoas têm o doido de falar assim. Não, você tem que reavivar o casamento. Você tá aqui como mulher e mulher forte pra mim, tá? É isso que eu quero te dizer. Você como mulher forte. E aí vem essa história. Sete anos, você tá... Sete anos, aí eu começo a tentar engravidar. Sete anos. Vinte e seis anos ali. Vinte e seis anos. E aí, não dá certo. A primeira tentativa, eu abortei com um mês de gestação. Seis semanas de gestação. Foi terrível. Foi um trauma. E achei assim, ah, aconteceu, foi o acaso. Deus não permitiu dessa vez e tal. E engravidei novamente, perdi novamente. E aí começamos a investigar esses abortos de repetição. Até hoje eu não tenho resposta pra isso. Ah, tireoide. Ah, toma, faz a vacina do Crozmet. Fiz a vacina. Tudo que você imaginar. Do Isaac, eu engravidei espontaneamente. Com sete semanas de gestação, o coração parou. Aí é agora que as pessoas não gostam que eu conte. Mas é o meu testemunho e a minha vida. Como é que é? Foi o que aconteceu comigo. Sete semanas de gestação, o coração do Isaac parou de bater. Mas o Isaac existe. O Isaac existe. Porque eu orei durante 14 dias. E pedi à minha médica. Posso ficar em casa de repouso absoluto, com as pernas pro alto? E depois refazer o exame? Ela falou, se você sangrava, você me liga. Ela esperava que eu expelisse a criança. Isso que eu ia falar. Olha, mais um que você não vai ter, é isso. Mais um que você não vai ter, vai pra casa, vai expelir naturalmente. E eu fui pra casa e fui orar. Fui orar e declarei, Espírito de Jezabel, você não tem o meu corpo. Você não tem o meu corpo. Meu corpo não é um cemitério. O meu útero é do Senhor Jesus. E o mesmo Espírito que gerou Jesus na barriga de Maria, é o Espírito Santo de Deus que vai gerar o meu filho na minha barriga. E comecei a orar, sim. Foi a oração que me levou. Por esses dias eu sangrei, não liguei pra minha médica. Fiquei em casa, era época de Natal, ano novo. E voltei pra fazer o exame. Quando voltei pra fazer o exame, eu tinha um bebê já com os cotozinhos. Já fui estudar em embriologia, aí eu já tinha um bebê grande, com batimento cardíaco correto, colocado, implantado em outra área do meu útero. Aí mostrei os exames pra médica e ela disse, ó, essa não é a mesma gestação. Aí eu disse, eu não abortei, não fiz a curetagem, é a mesma gestação. Óbvio, pelo tempo gestacional. Olha, é só você olhar a data e o tempo gestacional. Ela falou pra mim, esse exame aqui, pra mim, tá errado. Isso não aconteceu. Eu falei, aconteceu, e eu sangrei, contei tudo pra ela, e ela ficou com aquela carinha de que, realmente, dá glória a Deus, porque eu conheço você, eu já tinha visto você, você faz anjinhos, ela falou pra mim. Você é a mãezinha. Quantos anos tem o Isaac? Tem 20 anos. 20 anos já, isso daí. 20 anos, tá nos Estados Unidos, estudando ministério, e hebraico, e aramaico, e línguas árabes, e todas as coisas assim. Meu Deus do céu. Esse menino nasceu, e não foi só ele que nasceu no milagre, Laura nasceu no milagre também. Você demora também pra ter Laura, né? Demorei, mas dois abortos espontâneos depois do Isaac. Quando tive Isaac, falei, agora eu vou encher a terra de filho. Agora eu provei. Agora eu provei, agora meu corpo, o cross-med funcionou, agora sou eu, na força do meu braço, na força da medicina, descobri o que era. Aceitando a medicina, não é coisa esperando o milagre dos filhos, não. Eu tava acreditando que eu ia tomar os hormônios, ia ser tratada como inseminada, até pensei em inseminar e tudo, mas perdi mais dois. Perdi mais dois, a fé foi no chão, né? Acabou a minha fé. Eu falei, eu sou a dá-me filhos. Eu canto dá-me filhos se não morro. Teve um momento sem fé na tua vida, e foi isso? Claro que foi esse. Você não acreditava mais em nada? Não, eu tava completamente vazia de esperança, de fé. A gente tem momentos de Elias na caverna. Elias foi pra caverna depois de enfrentar muitos profetas de Baal, depois de enfrentar a Jezabel, depois de enfrentar um exército. Ele é um profeta, ele vê fogo descer do céu, mas ele tem um momento de tristeza, de depressão, e foi o que eu vivi. Mas, briguei com Deus por dois anos, não adianta nada brigar com Deus, são dois trabalhos. Como que você brigava com Deus? Você não quebrava a cozinha de Deus? Chorando, chorando, chorando. Não, eu fazia bainha nas cortinas de casa. O quê? É, eu pegava a linha e a agulha, ia fazendo bainhas nas cortinas que tinham que ser feitas pela costureira, eu tinha mudado há pouco tempo, eu falei, todo mundo vai pra igreja, eu vou ficar em casa e vou chorar. Aí eu chorava nas cortinas, eu chorava, suava o nariz, eu continuava costurando e falando com Deus. Foi a minha terapia. Fernanda, se alguma cortina da minha casa precisar da minha bainha, eu vou preferir brigar com Deus no teste ao teste, porque eu não vou ter essa habilidade. Mas o desespero era muito grande, a dor era muito grande. Aí, dois anos e oito meses depois, vem Laura. Aí vem Laura, uma gravidez perfeita. Mas quando você descobre Laura, você fala, nem vou ficar feliz. Não, eu tava em cima do palco, tive um sangramento de escape, eu tava gravando o DVD Cura-me e perdi a voz, gravando o DVD Cura-me com audiência, com câmera, todo mundo, eu falei, eu sou atriz, eu vou cantar. Eu vou fazer carão. Eu vou fazer carão, vou cantar e depois eu vou botar a voz em estúdio. E foi o que eu fiz. E aí fui pra Argentina, na Argentina, antes de ir pra Argentina, passei no Dr. João, um médico maravilhoso, que tava fazendo um estudo sobre o meu caso, pra fazer inseminação artificial, na Pronascer. Você ia aceitar fazer inseminação? Eu ia aceitar fazer inseminação artificial. Mas uma mulher que vê tanta pobreza, tanta coisa, não pensava em adotar? Iria pensar em me adotar. Tava na fila da adoção, que chegou junto com a Laura. É muita história. Vai sair meu livro novo na mira, vocês vão conhecer mais histórias. Pensava em adotar do peito encher de leite. Eu tinha um impulso pra ter filho, que eu podia ficar grávida psicologicamente, era um perigo isso. Então, cuidei. Cuidei da mente, cuidei do espírito, cuidei da alma, fiz as pazes com Deus. E fui trabalhar, né, querida? Fui buscar a Deus, mas também fui fazer a minha parte com o marido. Afinal, exato. Afinal, é outro trabalho. Afinal, é outro trabalho, né? Porque não é a cegonha que ajuda, né? Nesse caso, não. A gente tem que trabalhar. Independentemente da religião, você tem que... Tem que ser uma esposa atuante, né? Então, fui trabalhar. Você trabalhava todo dia com o seu marido pra tentar? Nos períodos férteis, exatamente como o médico mandava, tirando a temperatura. Fiz isso. Tudo que as mulheres fazem pra saber se tá ovulando, se não tá ovulando. Passei por tudo que as mulheres passam. Não tem atalho porque a gente é de Deus, porque a gente é crente. Não tem atalho. Só que eu não esperava ficar grávida mais. Fui no Dr. João, cheguei lá. Ele falou, vou fazer um exame que é muito invasivo. Antes, eu preciso fazer um teste de gravidez em você. Eu falei, ah, não tô grávida. Tem dois anos, oito meses, que eu perdi o último bebê. Eu não tô grávida, eu não engravido. Isso não acontece comigo. E quando eu engravido, eu perco. Ele, mas eu não posso fazer o exame antes de fazer o teste de gravidez. Falei, tá bom, eu vou pra Argentina. Na volta, a gente faz o tal do exame invasivo. Tá bom. Fui passear. Fiz o beta. Fui pra Argentina, peguei o exame lá. Na internet. Tava grávida. E aí? Não arrastava o pé no chão. Com medo. Apavorada. Tinha que pegar um avião pra voltar pro Brasil. Você queria estar segura. Eu não queria nem entrar no avião pra ficar pressurizada. Eu achava que eu não podia entrar numa piscina, num avião, cheia de trauma, cheia de medo. E aí eu comecei a orar em línguas. Comecei a falar com Deus, orar em línguas. E falando em mistério com Deus. Um dom do Espírito Santo que é lindo. E a Laura tá aí, maravilhosa. E a Laura veio de uma placenta prévia. Velha. Uma placenta rota. Foi tratada como inseminada. Com todos os tipos de hormônio que você imaginar. E com muito jejum e oração da minha igreja. Mas você... Foi a gestação que eu levei até mais longe. Quantas semanas? 39 semanas. E do Isaac? Do Isaac, 36. É, considerado prematuro. E Laura nasceu com 2,5 kg só. 2,3 kg. Perdeu 300 gramas no hospital. Voltou pra casa com 2 kg. Eu tinha um bebezinho. Que parecia um bebê reborn em casa. Não sei como é. Você sabe como é. E o médico dizendo. Não pode ninguém entrar na sua casa. Tem que dar banho na criança com água corrente. Não pode tomar vacina tal ainda. Tem que esperar tantos dias. Tudo aquilo do prematuro. Eu vivi com a criança não prematura. Mas que tinha um problema de... Comunicação no cordão umbilical. Mas você entende de onde vem a crítica das pessoas? Que elas acham que... Muitas mulheres sofrem por não poder engravidar ou passar o que você passou. E mesmo orando isso, pensando... Eu não tenho fé tanto pra isso. Eu não sou uma Fernanda Brum. Eu não consigo. Você entende que as pessoas podem ficar frustradas se não conseguirem? Como você conseguiu? Eu sei que as pessoas podem ficar frustradas. Mas elas têm que perdoar a si mesmas por não conseguirem. Porque a gente não vai conseguir tudo o que a gente quer. Mas a gente pode pedir tudo o que a gente quer. E aí é a fé que entra no jogo. Não quer dizer que a pessoa não teve fé suficiente. Se ela não conseguiu. Se ela orou e não foi respondida. Mas a amizade com Deus não se perde quando a gente não ganha aquilo que a gente pediu. A gente bateu o pé. A gente não pode ser mimado com Deus. Eu não consegui por quatro vezes. Mas eu consegui duas vezes. E eu tô muito feliz. Eu podia ter seis filhos. Eu ia amar ter seis filhos. Você tentou mais depois? Não. Eu simplesmente não evito e não engravido. Tá bom. Tá bom. Deus me deu dois e sorriu. Deus me deu um e sorriu. E pronto. Tô felizassa. E a vida é linda por causa disso. Eu vou te falar uma coisa. Que eu tô olhando pra você. E tô vendo aqui mais uma conversa de mulher. De levantar mulheres, né? Sim. Do que propriamente de religião. Mesmo que a gente tá falando com uma pessoa que é totalmente ligada. Eu vejo seu Instagram. Claro. Eu sou uma pessoa ligada em pessoas comunicativas. Por isso, sou ligada e você está aqui comigo. Que bom. E uma vez a minha terapeuta... Olha, ela também faz terapia. Então, eu ia mentir pra você cometer o pecado. Perdão. Que ela me ensinou agora. Perdão. Perdão. Porque eu gosto de tratar bem os meus convidados. Sua terapeuta... E aí, a minha terapeuta disse o seguinte. A gente não vai pra terapia pra dar risada. A gente vai pra terapia pra orar alto pra alguém. Exatamente. E aí, ela falou pra mim assim. A gente tem... Você é super bem sucedida. Você adora o que você faz. Você adora trabalhar. Você adora ser mãe. Adora a sua casa. Adora essa dinâmica. Tem algum pilar que tá muito falha em você. Ah, você foi para os pilares. Tá bom. E aí? Aí, ela falou assim. A sua fé. Olha. Aí, eu falei assim. Mas não sei por quê. Eu sou criada numa família católica. Sou católica. Eu sou devota de Santa Rita. Do qual eu tenho muita fé em Santa Rita. Mas, na minha casa, foi me ensinar um Deus muito diferente do que eu acho que é legal. E ela falou, que Deus é esse? Ela é católica. E aí, eu expliquei pra ela como que eu via Deus. E ela falou, você não tá me descrevendo um Deus do amor. Você tá me descrevendo um Deus muito bravo. E é assim que eu enxergo, Fernanda. Ainda é assim? Ainda é assim. Eu tenho muita dificuldade dessa relação. Não com Santa Rita. Você teve um pai muito bravo? Não. Muito fofo. Maravilhoso. Não faz sentido você ter uma relação com Deus tão dura assim. Minha mãe sempre falava, vai fazer? Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Deus tá vendo. Deus tá isso. Então, tudo eu acho que Deus nunca vai me perdoar. Pelo contrário. Por causa de Jesus. O meu Deus é muito bravo. Não. O meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e o pai de Jesus Cristo. É o quê, então, isso? Ele é o pai de tudo que existe, respira e funciona. Ele é completamente ágil. Do amoroso. Ele é fogo consumidor, mas ele também é um amor transcendental. Sabe? Ele tem o filho dele entregue numa cruz por minha causa. O teu Deus acolhe todo mundo mesmo? Meu Deus ama todo mundo mesmo. Meu Deus odeia o pecado. Mas ele ama as pessoas. Então, vamos lá. Na religião, as pessoas chegam... Se agora uma pessoa... Eu vou te falar outra coisa. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu falei... Eu vou entrevistar a Fernanda Brum. Ai, meu Deus! Eu sou uma bicha apaixonada por Fernanda. Ele é uma bicha sumidérrima, maravilhosa. Beijo, beijo, Tiago. Eu sou louca pro Fernanda. Eu te dou uma aula de Fernanda Brum. Sim. Ele é homossexual. Pois nós temos que concordar em discordar em algum lugar, Isa. E aí? Se ele chegar aqui pra você? Ele vai ser abraçado, beijado. A gente vai tirar foto. A gente vai sorrir. Eu tenho amigos que cuidam do meu cabelo. Me maquiam e tal. Eles vão saber sempre o que eu penso, que é o que a Bíblia diz. E nada vai mudar entre nós. A gente vai continuar tendo um passo muito bom. Mas você os ama? Eu os amo. E se eles contarem a vida deles, você vai ouvir? Eu sou uma pastora. Você não sabe o que eu escuto. É? Eu escuto de um tudo. Você é uma terapêutica, né? Eu não posso abrir pra você segredo de gabinete. Óbvio que não. Mas a gente tá falando de homossexuais. Mas eu escuto... Pessoas que traem chegam até você? Sim. Chegam até a mim. Pessoas que sabotaram amigos chegam até você? Chegam até a mim. Tudo chega até o pastor. O pastor é aquela lata de lixo, onde as pessoas derrubam tudo. Ele tem que ser forte. Mas não dá medo de você virar e falar assim... Ah, você vai ardendo... O pastor não é essa pessoa. Isso é a caricatura da mídia. Ah, e aí? A mídia fez uma caricatura sobre os pastores. Agora, é muito importante a gente concordar em discordar. Hoje, a gente não tem mais o direito de discordar de nada. Porque as pessoas brigam com a gente. O que você discorda? Eu discordo do aborto. Eu discordo do aborto em qualquer situação. Até no estupro. Até no estupro. Mas eu discordo ajudando. Eu não sou aquela pessoa que discorda e fica em casa com um discursinho. Ah, pró-vida. Lá, 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 lá. E não ajuda. Eu discordo, mas eu apoio o AMI. O ANGE. Apoio a mulher de uma gravidez indesejada. Quando a mulher tem uma gravidez indesejada, ela tem que correr para alguém. Ela tem que correr para a igreja. A minha igreja arrecada seis toneladas de alimento por mês. Então, a gente tem que socorrer essas pessoas. Essa comida tem que chegar na boca da mãezinha. A mãezinha tem que chegar na igreja e ter alguém para acolhê-la. montar um quartinho para ela, ajudar ela a ter um trabalho. E as mulheres que apanham de marido? A gente também tem isso. Mas você quer que ela fique com o marido? Não, eu vou para a delegacia com ela. Maravilhosa. O quê? Apanhou? Se me contar, nós vamos juntas para a delegacia. Porque uma me contou que a mãe falou ajoelha no milho que ele muda. Nosso Deus. Que crueldade. Que crueldade. Isso é abuso emocional, né? E ela tem marcas pelo corpo até hoje. E a mãe não conversa com ela. Deus não gosta disso. É sobre isso. Deus não gosta disso. Ouviram, gente? Deus é amor. Meu Deusinho. Deus é amor. Deus é fogo consumidor. Não esquece. O que significa isso? Deus ama a gente, mas odeia o pecado da gente. Então, a gente tem que se afastar do pecado cada dia mais. Aquilo que Deus reprova não mudou. Deus continua reprovando o que é errado. Mas Deus continua amando o pecador. Senão, como é que ia ser eu? Como é que ia ser minha vida? Eu me converti num sonho. Deus falou comigo num sonho. Eu era filha de crente. Filha de... Neta de uma mulher de oração tremenda. E eu estava num mundão de cabeça pra baixo. Como num mundão de cabeça pra baixo? Você... Meus pais separados, divorciados. Eu rebelde no mundo. Cantando secular. Querendo ser artista. E fazendo coisas erradas. Fumando um maço de cigarro por dia. Você fumou cigarro? Gente, fumei. Eu odeio cigarro. Cheiro de cigarro longe de mim. Meu Deus, eu fiz uma coisa certa que a Fernanda Brom fez errada. Alguém anota isso? Eu nunca fumei e ela fumou. Muito bem. Cigarro, tá, gente? Nunca usei droga, não. Agora, falando em teu pai, tem uma questão polêmica que você falou que viu teu pai. Isso é muito forte. Ah. Que ele morreu na tua frente. É verdade. Como que foi isso? Agora estão querendo me colocar numa fogueira por causa disso. Eu nem quis ler sobre isso, que eu quero ouvir o seu relato. Saber que eu não sei isso. Tá no meu livro isso. Pois é. Tem 30 anos que isso aconteceu. Meu pai caiu desmaiado na minha frente e não voltava. Quantos anos ele tinha? Eu não lembro quantos anos ele tinha. Mas ele era novo. Eu tinha 17 anos. Ah. Mas a polêmica não é por causa da ressurreição dele. Eu tive a confirmação de uma ressurreição com a minha avó, que sempre foi uma pessoa transcendente e que viu o momento, estando no Rio de Janeiro e eu em Curitiba. Ela assistiu isso dormindo num sonho. Então, meu pai caiu morto na minha frente, se urinou completamente, saiu de si e todo mundo foi orar. E eu tinha lido uma apostila de como ressuscitar mortos por uma experiência de uma missionária da África, que orava e os mortos ressuscitavam. Tá tão difícil de sair essa história que eu tô até gaguejando. É linda essa história. É linda essa história. Pera lá que eu vou contar direito. Vamos lá. Vamos lá. Eu li uma apostila como ressuscitar mortos. Primeiro, você manda o espírito de morte embora, em nome de Jesus. Depois, você chama a pessoa de volta como Lázaro. Ok? Lembra de Lázaro? Jesus e Lázaro. Lembra que eu não sei nada de Bíblia? Lembra que Lázaro tinha morrido. Ah, sim. E Jesus chegou e disse, Lázaro, vem pra fora. Por que ele chama Lázaro pelo nome? Porque tinha um cemitério inteiro que podia ressuscitar naquela hora. E ele chama Lázaro especificamente pra que Lázaro viesse pra fora do sepulcro. E Lázaro ressuscitou. Essa missionária teve várias experiências de ressurreição na África. E eu li essa apostila. E eu só imitei o que eu li na apostila, segundo a palavra de Deus. Então, eu creio. Vou escandalizar você. Eu creio que pessoas que morreram podem voltar à vida. Só que isso faz parte de ser crente, gente. Acreditar. Eu sou uma crente. A roupa não vai tirar isso de mim. A maquiagem não vai tirar isso de mim. O meu discurso, que você pode entender, talvez um discurso mais claro, mais explicado, não vai tirar de mim a minha fé. Eu continuo crendo como os crentes creem. Fernando, ele levantou na tua frente? Levantou. Levantou falando em línguas. E foi levado pro hospital. Não falava uma palavra em português. Só falava a língua dos anjos o tempo todo. Como que eu vou desfalar uma experiência tão forte como essa pra uma menina de 17 anos? Foi muito forte isso pra mim. Por que você acha que te critica? Eu não te criticaria por esse relato, não. Porque as pessoas não acreditam no sobrenatural quando é com o crente. E quando é com outras religiões, as pessoas acreditam. Então, o que você falou agora, se alguém me contasse sem saber de onde saiu, eu ia falar que era um espírita contando. Não, eu não sou espírita. Eu sou católica apostólica evangélica. O que que é isso? Agora eu te dei um nó. Eu sou protestante. Tá. A protestante, o protestante é aquele que saiu da igreja católica. É o protestante criado por Luiz... Por Lutero. É, sim. Martinho Lutero. Martinho Lutero. O protestantismo aconteceu com um freio, com um padre, né? Que discordou das indulgências e saiu da igreja católica e formou uma nova igreja. Eu faço parte desses católicos apostólicos evangélicos. Não são romanos. Tá. Ok? Você acredita em santo ou não? Não. Não, eu acredito que tem histórias sobre eles, que foram crentes muito interessantes, mas eu não oro para os santos. Entendi. Nem tenho imagens na minha casa. Ok, entendi. Então, os evangélicos não acreditam na adoração a imagens, nem na prerrogativa de se orar para os santos, para que eles façam alguma coisa por si, por si mesmo. Mas, enfim, isso é o que é o crente. Você não pode esperar outra coisa de um crente. Eu acredito que Deus cura câncer. Eu acredito que Deus cura AIDS. Eu acredito que Deus cura infecção na perna. Eu tive um cisto de 8 centímetros no ovário esquerdo que foi torcido de madrugada para dentro do meu útero e eu expeli completamente. Fui curada em casa de um cisto de 8 centímetros antes de ser operada. Então, eu tive duas crianças debaixo de milagre. E aí, eu não vou crer que meu pai levantou dos mortos? Não faz sentido. Eu vou agora te fazer uma pergunta. Você tem quantos seguidores? No Instagram, 4.5 milhões. Na vida, 15 milhões pelo que me levantaram aqui. É, no Facebook, 7. milhões e sei lá. E isso mudou a tua vida financeira também, a sua fé. Você sabe disso? Talvez sim. Você é uma mulher rica? Não sou rica. De dinheiro, não? De dinheiro, não. Mas você é uma das pessoas mais requisitadas. Você enche show enlouquecidamente. Mas o show gospel não custa a mesma coisa que custa o show sertanejo. Mas você faz muito show? Não, eu faço quatro por mês. É o suficiente para viver. Você é ligada em algo? Eu vivo com o suficiente. Tem uma coisa que... Você está muito bem vestida, maravilhosamente. Eu ganho tudo. Você ganha tudo? Eu sou muito bem sucedida nessa área. Mas é parceria? Eu tenho muita parceria. Eu também, esse vestido que eu faço é minha amiga. É arroba. Mas não tem nenhuma marquinha, nada assim. Nenhum chachado. Como assim? Ai, uma marca que você... Um luxinho, assim? Tem um luxinho aqui e ali, que eu ganho também. Você é a única coisa que você não pode fazer. Você é desapegada. É. Não tem isso, não. Mas se eu ganhar, ótimo. Se eu tiver um óculos de marca que eu ganhei, que eu comprei. Você nunca comprou nada caro? Já, minha casa. E pra você usar, porque você é uma mulher chique, sempre bonita. Eu usar, claro que sim. Claro que sim. Ah, tá. Você não se culpou por isso. Não. É isso que eu quero falar. Eu não tenho essa síndrome, não. Não. Eu sou próspera em Cristo Jesus. Prosperidade é diferente de riqueza. Tem gente que tem o dom da riqueza. Vai ser rico mesmo. Vai ajudar muita gente. Eu sou uma pessoa que vive muito bem com aquilo que ganha. Mas você vive numa casa boa. Você anda de carro bom. Tudo isso que você trabalha. Meu carro não é do ano. Meu carro é um carro usado. Não é algo que me enche os olhos. Meus pais sempre tiveram empresa de carros. Então, carro pra mim é transporte daqui pra lá, de lá pra cá. Eu não ligo pra carro. Seu filho hoje mora nos Estados Unidos. Você viaja pessoa pra lá ou você viaja pelo mundo? Eu viajo pelo mundo cantando. Mas pra tirar férias, às vezes, eu escolho um Cancún. Por que não? Olha! Queremos uma foto sua de biquíni em Cancún. Não, senhora. Nunca terás. Então, entra no meu Instagram. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, Fernanda, abro no meu Instagram. Senhora, ela vai embora agora. Eu adoro uma foto de biquíni. Não, amiga. Nunca terás. Meu corpo é do meu marido. Nunca terás. Olha! Gente, que polêmica. O teu corpo é só do teu marido? É só do meu marido. Jura? É. Não tem decote. Não tem quadril de fora. Mas você acha que eu botando como eu tenho uma foto minha? Que você vai acabar olhando. Eu espero que não. Eu fico escandalizada. Jura? Fico. Você acha que eu tô errada? Acho. Por quê? Porque você tá mostrando o seu corpo que é do seu marido. Mas olha só, gente. O corpo é seu. É. Né? Quando eu me caso, o meu corpo é do meu marido. Eu não tenho um corpo feio. Mas eu não gosto de mostrar o meu corpo. Mas menina, tu tem um corpão, tá? Mas eu não mostro o meu corpo. Porque meu corpo é de Deus também. Eu sou templo do Espírito Santo. Por que eu vou ficar mostrando o meu corpo por aí? Ai, me dá dez motivos. Não tenho dez motivos. Ai, eu te dou. Eu adoro um like. Eu adoro me sentir bonita. Eu adoro autoestima. Eu adoro me ver de biquíni. Isso aí acontece comigo no meu espelho. Eu me vejo e falo, uau, Fernanda, você tá linda e tá ótimo. Concorda em discordar comigo, querida. Por favor, bloqueia, Fernanda, no meu sistema. Ai, eu já te vi. Ai, eu adoro botar o meu poposão pra jogo. Não, amiga. Nunca terás aqui. Mas você me julga? Como assim te julgo? Você olha, por exemplo, uma mulher que posta foto de biquíni. Acho desnecessário. É? Não julgo. Não é que eu te julgo. Eu falo assim, poxa vida, tão bonita, tudo exposto. Ah, não gostei. É? Mas aí sou eu que não gostei, poxa vida. Mas é o seu direito. Tá quase pedindo perdão pelas fotos dela no Instagram. Bombando no Instagram. Mas como é que eu vou dizer mentira pra ela agora? É o que eu penso. Ô Igreja de Jesus, conta pra ela que você dá todos os likes na minha foto de biquíni e seu pastor vai ver, tá? Tá, o Cilele? Ai, meu Deus do céu. Mas eu não acho necessário. É? Não acho. Você é tão linda. Não acho necessário. Mas eu não te julgo, não. Eu acho que cada um tem... Não. Eu acho que a gente tem que chegar num lugar em que uma mulher olha pra outra mulher e fala assim, você tá linda, você é linda, você é livre. Você pode ser transformada pelo Espírito Santo em algum momento nessa área, que tem várias áreas, tá? Mas o meu biquíni tira o meu Espírito Santo? Nunca tira o teu Espírito Santo. O Espírito Santo convence a gente do pecado, do juízo e da justiça. Se tiver dentro do pecado, do juízo e da justiça e o Espírito Santo te pedir isso, não quero mais que você mostre seu corpo. O que você vai fazer? Não vai mais mostrar seu corpo. Mas foi o Espírito Santo que te pediu isso. Não é algo que eu vou te convencer. Eu não tenho esse poder de convencimento. O Espírito Santo vai te convencer do contrário. Eu tô quase indo apagar a minha foto de biquíni. O Espírito Santo é que convence a gente do pecado, do juízo e da justiça. Agora, Fernanda, você é uma pessoa bem forte nas suas opiniões. E você é muito... Você sabe que você é muito boa de retórica, né? Você fala... Você acha isso? Acho. Acho. Que bom. Diferente de outras. É? É. Quando pega muito pro lado, o coach não me pega. Eu não gosto de coach, não. É isso que eu ia te perguntar. Não gosto. Não fiz nenhum curso. Não fiz nenhum curso. Tive vários convites. Acho muito legal quem fez. Eu acho que ajudou muita gente em áreas de serviço e tal. Mas pro púlpito, eu abro mão do coaching. Acho que tem seu lugar. Acho que as pessoas crescem. Acho que elas evoluem. Acho que precisam. Eu prefiro a psicologia. Prefiro a teologia. Prefiro ler os meus livros. Prefiro a cultura judaica. Eu prefiro ler coisas sobre o Oriente. Sobre o comportamento oriental. Eu gosto mais disso do que do coaching. Vamos agora ao quadro Tá Feio ou Tá Bonito? Eita! Você tem a sua igreja, né? Sim. Com o seu marido, né? Sim. Manda um beijo pra ele. Amor. Você ia vir hoje comigo e não deu. Ele tava prontinho pra vir e não deu. Um beijo. Te amo. Você acha que todas as igrejas evangélicas hoje estão bonitas? Depende do que você acha bonito. Acho que o bonito tá no olho de quem vê. A minha igreja é muito simples. Sim. Bem pequena. Não é a mega igreja. Eu sei. Se você estiver falando de estética, cada denominação vai ter estética. Não tô falando de estética. Eu te peguei já. Já te entendi. É de clamar aquela multidão. De fazer aquela coisa. A gente teve um exemplo da Flor de Lis que todo mundo tinha muita fé naquela mulher. É. Também é bem polêmico falar sobre isso, né? Algo que tá em todos os lugares. Eu gosto de falar da igreja sem que ela seja uma instituição de CNPJ. Eu acredito que a igreja são pessoas. Então, quando você olha de fora, você vê um CNPJ. Você vê uma placa. Você vê uma porta aberta. Eu vejo um corpo. Eu não vejo uma porta. Eu vejo pessoas. Eu vejo CNPJ. Eu vejo CNPJ. Eu não acredito. Pois é. Eu não acredito numa igreja que é um CNPJ. Eu acredito numa igreja que é um corpo. Então, se é o corpo de Cristo, tá bonito. Então, você acha que tá feio ou tá bonito? A política tá ligada a um CNPJ e um partido político. Você acha que isso tá acontecendo? Muito. Você não acha que isso também, ao contrário, funciona? Como assim? Ao contrário, também está acontecendo? Por exemplo, quando eu digo música secular, você diz música que não tem religião. A música secular. Aí eu pego uma cantora secular e ali eu encontro profecias da fé dela dentro de um ritmo que também tem a ver com a fé dela. e ela está vendendo discos e shows como se fosse música popular e, na verdade, é música religiosa. Jura? Jura? Dá um exemplo, gente. Não vou falar nomes aqui. Eu não sou doida. Mas dentro... Eu posso falar do meu contrato com a Sony Music, tá? O meu contrato com a Sony Music é muito amarrado pra que seja uma música religiosa. Você tinha até então com aquela gravadora... MK Music. MK Music, que é a top dos evangélicos. Dos evangélicos. E fui pra Sony Music. Na Sony Music eu tinha muita preocupação, até sem fundamento, de que eu fosse obrigada a cantar música secular. Como eu tenho um voto de não cantar música secular, eu quis colocar isso em contrato. Então, eu fui lá e coloquei em contrato que eu ia cantar só música evangélica. Me perguntaram, ah, você quer um contrato igual o da fulana de tal, de uma outra cantora secular, só que você não vai poder voltar atrás. Se você fizer um contrato que você só canta música gospel, você não vai poder mudar de nicho nunca. Eu falei, mas eu não quero mudar de nicho nunca. Então, mas essa cantora, ela não queria cantar o quê? Ela tinha um contrato que ela só podia cantar, por exemplo, vou chutar, tá bom? Música sertaneja ou Axé Music. Ela só podia fazer... E ela quis fazer um outro tipo de música. Que ser pop, de repente. Não pôde. Não pôde. Então, eu vejo música gospel como música popular. Só que dentro da música tem subdivisões religiosas. Pessoas que professam outra fé cantando música popular. Então, assim, onde tá o fio da meada das coisas? A gente só olha por um lado. Onde é que tá o fio da meada? Onde começa a igreja, onde termina a política? Todo mundo faz política de alguma maneira. E o crente também é um cidadão. Mas eu falo de candidatade lá. Ele tem direito. As pessoas têm direito de se candidatar. Você só vota em pastor? Não, eu voto em quem é bom político. Entendi. Eu sou completamente desligada da política. Se você pegar o meu Instagram... Mentira. Verdade. Não, você não se pronuncia. Mas você é uma pessoa política diariamente. Ah, isso aí todo mundo é. Todo mundo faz política. Eu sou um ser vivo. Exatamente. A política faz parte do dia a dia. Mas você não vai me ver voto em fulano. Você procura. Revira a minha vida. Tá feita bonita o governo atual. Tá feio. Por quê? Por causa da violência. Mas ela tava no governo passado. Ela tá em muitos governos há muito tempo. Você tem... Você falou que anda de carro. Você tem medo de andar no Rio de Janeiro? Claro. Mas você não tem fé? Tenho. Já tomei nove tiros no meu carro e tô viva. Isso é ter fé. Rapaz. Nove tiros em Belfor Roxo. Em Belfor Roxo? Você vai em lugares... Eu amo Belfor Roxo, gente. O povo não tem culpa da violência. Não, o povo não tem. Pelo amor de Deus. Vocês vão falar o que a gente tá falando. Não, não, não. O povo sabe o que a gente tá falando. Onde tem realidade no Rio de Janeiro. Também na Barra da Juca tem... Exatamente. Qualquer outro lugar. Você vai em qualquer lugar levar a sua palavra. Claro. Mesmo... A gente sabe que muitas vezes a palavra vai em lugares... Que a gente nem sabe. Porque a música chega em lugares que a gente não tem ideia. Aham. Né? Então, assim... Onde eu não consigo chegar, a música chega. A música chegou em você. Eu cheguei em você sem a gente se conhecer. Você me viu. Sim. Algum dia, em algum programa de televisão, em algum debate. Numa opinião. Numa opinião? É. Qual a opinião que você viu? O jeito de falar. Eu não lembro a opinião, mas o jeito de falar... Sério? Eu falei, meu Deus. Eu ando tão mais branda. Você não tem ideia. Ah, eu também. Eu ando muito mais branda. Você cansou de ser muito brava? Cansei. Não dá jeito. Não sou bélica. Não sou uma pessoa bélica. Eu prefiro que você entenda o que eu estou falando do que tenha raiva de mim falando. Eu preciso me comunicar melhor com você do que brigar com você. Ah, eu tô aprendendo só aos poucos. Então eu preciso fazer mais, porque ainda tô um pouco bélica. É, você é bélica? Eu sou bem reativa. Reativa. Melhor do que bélica. Eu acho que a gente é bem reativa. Acho que a gente é bem o tipo de mulher que dá opinião. E você acha que o mundo tá preparado pras mulheres como a gente? Com uma distante opinião? Você não sofre machismo, não? Sofro. Muito. Sofro machismo. Mas eu finjo que eu não vejo. Por quê? Eu fui criada por um policial rodoviário federal. Meu pai é um policial. O nome do meu livro é Namira. Eu estive Namira a vida inteira e toda a minha vida meu pai disse, você pode, você vai ser uma delegada, você vai ser uma juíza, você foi criada pra isso e você pode ir pra onde você quiser, você pode ser o que você quiser. Quando eu disse pra ele que eu queria ser pastora, ele me mudou de igreja pra uma igreja que aceitasse a mulher como pastora. e aí eu entrei no seminário, eu era a única mulher da sala e me formei como pastora. Você é muito estudiosa, né? Mais ou menos, você acha? Eu acho, tudo você falou de teologia, tudo você lê. Eu gosto de ler. Caiu na rede, esquece. Ai, meu Deus. Você já foi modelo? Foi. Eu fui modelo. Você tem jeito de modelo? Eu fui modelo. Tô até sem postura hoje, gente. Tô aqui falando contigo. Eu também já. A gente tá se falando e... A gente tá batendo papo. Você foi modelo? Fui modelo. Dos 13 aos 16 anos de idade. Quando me converti, abandonei tudo. Eu era atriz, eu fazia teatro no Teatro América com o Alessandro, Adriano, Ramírez, acho que era isso. Eu fiz escolinha do Falabella, fiz algumas... Já deu beijo técnico? Não. Não. Não cheguei a dar beijo técnico, não. Mas já fui figurante em algumas novelas. Não conto pra o pessoal não achar as novelas, senão vão me achar nas novelas. Ai, a gente queria a gente achar. Não, você pode me achar no Sérgio Malandro, já vazou. É, é, imagino você... Não tem problema. Quando fiquei sabendo disso, eu imaginei você na porta dos desesperados. Eu falei, não pode ser. Não, eu tava cantando pela escola, né? E acabou que a escola ganhou o troféu. Você é de Irajá, né? Eu sou de Irajá. Eu pedi uma fé pra ela, pelo amor de Deus, porque eu adotei a minha cadelinha nova Irajá. Coloquem o vídeo aí. Se alguém quiser me dar, eu quero adotar agora ao vivo. Ai, gente. Porque eu tava esperando esse momento. Mas aquilo ali precisa ir pra tua igreja, tá? Eu mando ela lá. Mas é um caramelo, é o temperamento do caramelo. Você vai ter que adestrar o caramelo. Faz parte da vida. Ter um caramelo faz parte da vida. Nem Jesus na causa, é isso? Jesus na causa dá jeito também, mas pode adestrar que vai fundo. Ele é um amor, ele é um amigo, vai ser muito bom. Eu vou colocar aqui agora uma imagem. Vamos colocar aqui, por favor? Coloquem aí a imagem pra gente. É de três amigas. Três amigas? É. E que mexe com o seu coração, eu acho. Ah, que lindo. Fale o nome delas, por favor. Ludmilla Ferber e Míchla. Ludmilla, que teve uma luta muito forte. Muito. E você teve presente o tempo todo. Tive lá com ela o tempo todo. O último aniversário dela passou na igreja, no púlpito com a gente. E ela perdeu a luta ou ela ganhou a luta? Ela ganhou a luta. Ludmilla nunca foi mulher de perder luta. Ela ganhou a luta, ela tá com Jesus. Mas crente sofre também? Crente sofre. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você sofreu bastante com essas duas amigas. Por isso que eu coloquei a imagem. Já sofri bastante com elas e por elas. No caso, a outra amiga. Eixla. Perdeu o Matheus com 17 anos de idade. Sofro muito com ela até hoje. São coisas que a gente tem que ir superando. Porque a morte, o luto, ele vai diluindo. Ele não acaba nunca. Ele vai diluindo, você vai saindo dele, vai saindo dele. Até que você lembre com saudade da pessoa. Vai saindo da dor. E são três mulheres ali com a força e uma fé muito grande. E com as suas dores de mulheres. Sim. Uma que lutou contra o câncer. E a outra que, do teu lado... Perdeu um filho. E você estava com ela nesse momento de muita dor. Sim. Eu estava com ela quando o Matheus nasceu. Eu fui a primeira pessoa a segurar o Matheus. Quando ela teve o Matheus, a médica pegou e colocou no meu colo. Eu cantei pra ele. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial. Cujas águas nunca secarão. Então eu tenho essa imagem do Matheus no meu colo. Recém parido, nascido. E aí você está com ela no hospital. Sim. Você foi muito presente. E é uma mãe. Sim. Por trás de uma cantora e tudo mais. É uma amiga. Uma amiga tua. Como que são esses dias? O que falar pra uma amiga dessa? Às vezes a gente não fala nada. A gente só fica do lado de mão dada, chorando. Tem coisa que não dá pra falar. Porque eu fiquei muito tocada com a história dela. E eu me lembro, porque pra mim você... Eu não a conhecia. Perdão, Aisla. Mas você eu conhecia. E eu até confundia um pouco. Eu achava que era teu filho. Comecei a ficar meio complicado pra gente dar. Ele pegou uma meningite, né? Pegou uma meningite. Saudável. Foram dias de internação, aflição, febre. Ele foi curado da meningite no hospital e morreu de derrame. E... É o que eu posso explicar até aí. E aí... Não sei o resto. O pessoal fala assim, mas poxa, não tinha tanta fé. Poxa, mas... Ninguém tá blindado disso, né? Na verdade, Deus escolheu o Mateus, né? Deus quis o Mateus pra ele. Eu acho que o Mateus escolheu ficar com Deus também. O Mateus era muito ligado em Deus. Muito fervoroso. Muito cheio da palavra. Então ele escolheu ficar com Jesus. Todos vocês têm filhos ligados à palavra? Ou vocês têm que ir lá e dar... Ó, tem que ir pra igreja hoje? Até o dia do eu tenho que ir pra igreja hoje, mas eu já não preciso mais. Agora os seus cresceram, é. E eles é que ficam na igreja o dia inteiro. E eu fico, eu venho pra casa almoçar. Então o dia inteiro com banda, o tempo todo tocando. A Laura fica o dia inteiro na igreja. Porque é um ambiente social pra quem não frequenta, né? Faz parte da vida deles a igreja. O amor da vida deles a igreja. A gente nunca jantou e almoçou pastores e ministérios na nossa casa, falando mal das pessoas. Então os nossos filhos gostam da igreja. A gente não tem mau costume de falar mal da igreja, de falar mal das pessoas em casa. Porque a primeira pessoa que vai comer o que você tá botando na mesa, de quem você tá falando mal, de quem você tá... Sabe? Mas você olha a amizade dos seus filhos? Claro que eu olho. E se não for evangélico? Não, pode ser amigo de quem não é evangélico. Qual o problema? Eu quero mais é que seja amigo de quem não é evangélico, pra que os evangélicos sejam mais evangélicos. Ah, você quer catequizar. Claro que eu quero ganhar mais gente pra Jesus. Igreja de Jesus falando nisso. Mais uma pergunta. Fernanda, você já recebeu três indicações ao Grammy Latino e ganhou dois. Como é pra você viver com toda essa repercussão? É normal. Não é. Claro que é, gente. É Grammy Latino com música, pelo amor de Deus. Gente... Você é a Anitta da música gospel brasileira. Meu Deus do céu. O Grammy Latino, ele é um prêmio pra abrir portas pra eu falar de Jesus. Ok, mas você sabe o peso dele. Ele é pesado. Ele é um super... Lá em casa são quatro Grammys, porque o meu marido também ganhou o Grammy por ser produtor. Toma essa, Igreja de Jesus. Você perdeu isso na produção. Pede perdão. São quatro Grammys. São dois meus e dois do Emerson. E o Emerson tem mais indicações ao Grammy do que eu. Porque também conta indicação, né? E o Grammy, assim... Normalmente, as duas vezes que eu ganhei os Grammys, eu tava por uma causa especial, pelos perseguidos, por Mariana, quando tava embaixo d'água. Eu tava falando com a mídia sobre coisas importantes e perenes, aquelas que realmente importam. E eu ganhei o Grammy e dediquei a essas causas que eu gosto tanto, que eu abraço tanto, que são a minha vida. Então, pra mim, o Grammy é uma oportunidade de falar por aqueles que não têm voz. Mas você tem assessora, você tem empresários, você tem o Emerson, você tem todo mundo. Tem uma produção por trás de você. Você emprega pessoas. Então, tem a ver também com uma indústria, né? A indústria da música gospel, ela existe como qualquer outra indústria, porque vende. Vende CDs e agora vende streams. E isso é a gravadora que faz. O cantor fica com 1,5%, 15%. Ah, mas você não acha que é pouco, não? É pouco. É muito pouco, né? Fica com 15% de tudo que a indústria arrecada. Então, as pessoas acham que os cantores são milionários. E eles têm números infinitamente menores do que os seculares, né? De fato. Por quê? Publicidade? Você não pode fazer publicidade? Preconceito. Eu posso fazer publicidade. Eu faço publicidade. Você faz? Preconceito. Claro que sim. Não é todo mundo que gosta do gospel. Não é todo mundo que gosta. Mas quem gosta, ama. Quem gosta, ama. Consome tudo que você faz. Mas tem gente que nunca ouviu falar. Você tem uma loja de roupas para mulheres. Tenho. Que cobrem o quadril, gente. Isso não é o máximo. Que o quê? Que cobrem o quadril as minhas roupas. Poderia ser essa? Essa roupa poderia. Hoje você tá na doutrina hoje. Você tá com os ombros cobertos. Tá com a saia mais longuinha. Você tá... Ai, eu acho que eu não tô tão longa quanto você queria, não. Não sei. Não sou eu que tenho que querer. É o Espírito Santo que tem que querer por você. O que que é essa loja? Me explica. Essa loja, ela ajuda. Parte da arrecadação dessa loja. Primeiro ajuda os danoninhos lá de casa. Tem que pagar a escola de criança. Tem que pagar a luz. Tem que pagar gás. Tem que vir pra gente. E ajuda também ONGs como a Baluarte. Que, né? Eu tô hoje aqui... Nós vamos falar disso. ONGs como a Baluarte. Como a Mais. Que apoia a Igreja Sofredora. Como Portas Abertas. Então, a igreja em primeiro lugar. Essas roupas viram muita coisa. É sobre isso. É sobre isso. É sobre ajudar você, mas essa parte... E vende bastante? Você vende tudo. Vendo. Você vende muita coisa. Ué, mas não pode? Muito pode. Eu acho que você é uma ótima vendedora. Eu adoro as minhas roupas. Elas são prontas pra você ir pra igreja. Você acha que eu já não olhei, não? Eu futuquei tudo. Ah, se eu soubesse, eu tinha trazido pra você. Poxa vida. Esse blazer eu uso. Usa. Esse colar eu uso. Mas eu... Essa calça você usa? O quê? Com certeza. Só tem que cortar uns 10 centímetros de bahia. Ah, meu Deus do céu. Você pode ficar nervosa com Jesus e ir lá começar a fazer a Bahia. E ir lá fazer a sua Bahia. Mas eu gostei da camiseta. A camiseta da África, meu amor. Por que a África? Ai, por que não a África? A África porque eu já tenho o Brasil todo. O Brasil já me conhece. Eu já ajudo várias ONGs no Brasil. No Nordeste, principalmente. E eu... E fala sobre a Fernanda filantropa. Filantropia. Ah, filantropa. Vamos lá. Eu tenho um coração ligado a missões desde os 17 anos de idade. Isso não tem nada a ver em questão... Vamos lá. Uma pastora, a cantora, a escritora. E temos agora... É filantropa. Exatamente. Sim. Eu acho que tá tudo meio junto. É uma sinergia entre elas. Isso é tudo meio... Sou eu. São fragmentos do meu eu. Mas é um trabalho diferente. São trabalhos... São colunas diferentes dentro do fragmento do eu. Então, você pode enxergar a Fernanda Brum como um todo. É horrível falar na terceira pessoa. Nunca fiz isso. Também acho horrível. Parece meio soberbo, né? O Pelé, a Fernanda. É. Não. Mas você pode me ver como um todo. Eu sou isso tudo ao mesmo tempo. E agora? Equilibrando pratos. Equilibrando pratos. Dando prioridade à família. Dando prioridade à igreja. Dando prioridade ao chamado. Mas se alguém disser pra mim que tem 100 crianças na Angola que acabaram de ser trazidas, foram tiradas do ambiente de guerra e que estão precisando de água e que se eu for lá e fizer um DVD, a gente consegue comprar um filtro. Eu consigo falar com o embaixador de Israel, que é meu amigo. Eu consigo falar com o presidente de uma empresa que tem caixas d'água, que vão conseguir... Você faz isso? Eu faço isso. Eu pego o telefone, passo a mão no telefone e ligo pra todo mundo. Qual foi a pessoa mais importante e difícil que você catou o telefone e já atendeu? Muitas pessoas importantes e difíceis me atendem. Embaixadores. Sim. Diplomatas. Diplomatas. Pedem sua ajuda também? Senadores. Pedem sua ajuda também? Pedem. Pedem. Porque você é uma diplomata, então. Claro que sim. Quantas ONGs já na África? Bom, eu abraço uma. É, mas eu sei que você... Uma de cada vez. Uma de cada vez. Mas a Missão Mais, por exemplo, como é pra igreja sofredora, é pra 380 milhões de pessoas. Nossa. Então é um leque no mundo. A ONG da África hoje é meu foco, que é a baluarte, do Marcos Freire. A ONG não é minha, mas eu abençoo essa ONG através de mídia social. Marcos Freire? Marcos Freire, cantor. Cantor, um jovem cantor. Um jovem cantor. Conheço, já passei do passo ou repassa com ele. Eu tava nesse passo ou repassa. Você tava com ela. Ah, é, amiga. A gente só não deu tortada uma na outra. Foi verdade. Tá ali o seu troféu que eu ganhei. Oi, você ganhou. Eu falei, gente... Você saiu acabada de lá. Você saiu acabada de lá. É isso, é sobre isso. Do Marcos Freire, que faz um trabalho incrível na África. Esse trabalho dele é maravilhoso. Eu fui lá, gravei o meu 30 anos. Foi um presente de Deus pra minha vida. 30 anos de ministério na África, com 400 crianças. Como auditório. Você acha esse negócio de adotar a criança na África? O que você acha? Acho o máximo adotar em qualquer lugar. Linda. É isso. Em qualquer lugar. Você é direta. Adota. Você acha que eu tô tentando te pegar aqui? Não tô, não. Eu tô mesmo aprendendo mesmo. Chegou a hora do Mudinha da Belly. O Mudinha da Belly, eu pensei até em tirar algumas coisas, mas você é tão aberta. Porque eu olhei aqui. Ah, meu Deus. Eu olhei aqui, tinha uma ruda. Que falam que tira a sorte. Aí eu olhei... Tira a sorte? É, não. É, tira a mal-olhado. Perdão. É, tem o Espada de São Jorge, que eu não sei pra que que é também. As pessoas dizem que batiam nas outras, né? Com essa Espada de São Jorge. Eu não sei. Lá no Irajá, a pessoa fala, vai isso. É, mas... Ah, você é do Irajá. Sabadinha da planta. Não é pra fazer isso com a plantinha. Gente, a Fernanda não vai se importar com planta nenhuma. Não. Você gosta de cuidar de coisas de casa, de planta? Adoro. Qual é a sua planta preferida? Não, planta... Flor. Pra mim é flor. Girassol, pra mim. O girassol, ele gira na direção do sol. Como a gente tem que girar na direção de Deus o tempo todo. Ele fala comigo, girassol. Eu adoro flores. Então... Tem uma flor da amizade. Ai, Crisantra, eu tenho agonia, porque parece que é demório. Ah, não. Eu gosto do Crisantra. Jura? Copos de leite. Gente, eu tô com muito preconceito das coisas. Copos de leite com angélica. Eu acho o máximo. Cheiroso. Jura. Ai, delícia. Copos de leite brancos. Lindos. Vamos lá, então. Eu vou colocar algumas pessoas aqui e você já vai me falar quem. Já começa por Jesus Cristo. O meu amor? Ele? Você quer saber dele? É. Qual planta seria? Qual planta seria Jesus Cristo? Uau! Deixa eu pensar. Tem uma planta. Ele seria uma oliveira. A Bíblia diz que ele é a videira verdadeira. Mas eu gosto de pensar nele como uma oliveira, porque tem suas sementes moídas, de sair um óleo fresco, puro, santo, que significa o Espírito Santo. Gosto da azeitona, de pensar nos frutos como azeitonas que saem azeite. Que bonito. Jesus, pra mim, é isso. Vou colocar agora aqui minhas plantinhas, tá? Vamos lá. Alguém famoso, pimenteira. Alguém famoso, pimenteira? É. Acho que eu sou a pimenteira. Jura? Olha lá. Não, olha. Vocês tiram cada coisa de mim. Árvore da felicidade. Eu adoro pimenta, tá? É? Adoro. Como tudo com pimenta. Também. Adoro pimenta. Adoro pimenta. Árvore da felicidade. Tem que ser famoso? Tem. Ah, meu marido. Meu marido é famoso. Ele tem... Ele é famoso? Ele é famoso. Árvore da felicidade é o Emerson. E a planta carnívora? A planta carnívora? É. São os meus haters. Ah, boa. Gente, se alguém me perguntar, ninguém vai fazer um quadro. Eu não tenho muito hater. Você não tem hater? Não tenho muito hater. Eu não posso falar disso. Não tem perseguidores? Não. Eu tenho aqueles que, quando eu clico, tem zero seguidor. Eu já sei de onde que vem. Ah, entendi. Será que é isso? Você tem que começar a olhar. Eu vou olhar isso. Você olha, a pessoa tem uma publicação, zero seguidor. É isso mesmo. Eu acho que você tá dando muita moral pra robô. Ah, entendi. Mas o robô não tem um dono? Ah, mas é disparo automático. Não é gente. Não é gente, não. Então tá. Esses dias... Então deixa eles com a planta carnívora. Esses dias o Chico Barco falou uma coisa. Que ele olhou na internet sobre ele. E começaram a falar lá. Ah, velho isso, velho aquilo, não sei o quê. E ele falou, meu Deus, eu tô sendo odiado. Aí ele saiu na rua, todo mundo. Chico, sua música me fez bem. Chico, me abraçou. E ele falou, ah, gente, acho que eu vou viver mais na rua do que na internet. O Bispo T.D. Jakes fala isso, que ele escrevia no New York Times. E as pessoas falavam coisas horríveis sobre o que ele tinha escrito. E um dia ele falou que não ia escrever mais. E ligou pro diretor do New York Times e falou, não vou mais escrever. As pessoas falam coisas horríveis. E aí o diretor falou assim, Bispo, o senhor tá lendo comentários. O senhor é uma girafa. Comentário é coisa de tartaruga. Ah, pois é, vamos parar de... Aí eu falei, uau! Não, vamos deixar. Não, não, vamos deixar lá. Mas gostei. Hater, tá bom. Tá bom. Porque tem hater que é de verdade, tá? Tem músicas que são. Ai, meu Deus, eu não sei. Eu posso pedir perdão se eu perguntar da trepadeira? Depende de como você vai levar esse assunto. Você que vai levar. Eu? É. Eu vou levar da melhor maneira possível. Ai, me ensina. Porque eu tenho uma mente já poluída. Aqui não tá certo. Eu não tenho. Eu sei que não. Não tenho. A trepadeira, ela vai fazer um muro lindo na minha casa. Quem vai ser essa pessoa? Teu marido, porque você falou que é a pimenta casamento. Não, meu marido foi a árvore da felicidade. Mas como manter um casamento tanto tempo assim? Menina, a árvore não tem nada a ver com isso que você tá falando. A plantinha vai fazer um muro lindo pra mim. Um muro, um muro. Gente, quem é um muro? Uma amizade. Uma proteção. A Êxula. A Êxula, pronto. Gostei. A espada da sorte, você falou que batia um lá em Irajá. As pessoas lá em Irajá ouviam falar disso. Mas quem seria uma pessoa? A espada de São Jorge? É. Não sei. Não tem alguém pra colocar ali um famoso? A maledicência. Aí bate na gente. Acho que a inveja, né? A maledicência, a malignidade. Mas a planta não tem culpa. A planta é linda. Eu vou parar na rosa do deserto. Por quê? Aí tem que ser alguém bem especial. Que é um bem florido e forte. A rosa do deserto é minha filha. Árvore forte, sonho impossível, recompensa de quem alcançou, Laura, louro de amor. Ai, tô arrepiada. É ela. Maravilhosa. É a árvore forte do deserto é a Laura. Lindíssima. É isso. Ai, o Isaac vai ficar com ciúmes. Vai nada. Qual que ele seria? São curados. Isaac, não sei. Vamos ver. Não sei. Um monte de rosinha. Tem rosas ali. Antúrio. Antúrio eu não conheço. Também não. Não sei te falar. Mas Antúrio parece meio forte, né? Bonito, Antúrio. O cacto é forte. O cacto é forte. Ele tá longe de vocês. Ele tá num lugar muito bom. O Isaac não seria um cacto, não. O Isaac é muito... Doce. Doce. O Antúrio. Vamos pro Antúrio. Então tá certo. É sobre isso. Estamos caminhando para o final. E eu queria... Você tem mais alguma coisa? Igreja de Jesus maravilhosa pra falar com a gente? Tem duas coisinhas. Uma é até pra lembrar a Fernanda de falar também sobre a ONG que ela ajuda, a Baluarte. A Baluarte, gente. Ah, ela falou. A Baluarte já. A igreja de Jesus. Pelo amor de Deus, tá a camiseta. Falei que maravilhosa. Mas pra galera ajudar também, né? Pois é. Ah, boa. Vamos entrar na Baluarte. Pode ajudar no negócio. Você pode adotar uma criança por 60 reais na África. Você alimenta uma criança. Então, você entra na ONG Baluarte, vai lá no link da bio e adota uma criança. 60 reais por mês. 60 reais por mês. Você vai estar matando a fome de uma criança. E vai direto mesmo, Fernanda? Vai, amiga. Se eu tô lá, né? Se eu fui lá ver, eu conheço. Então, fala pro povo. Vou ajudar. Como é que é? Vamos lá. Arroba Baluarte. Acho que é o World, né? É isso? No mundo. Arroba Baluarte. No mundo. World. 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 World de mundo. Se você não sabe escrever, digita no Google. Mas bota o Baluarte. Bota o Baluarte. Vai aparecer. Vai aparecer. Eu queria agora fazer um bate-bola contigo. Vamos tentar. Um lugar. Eu sou boa de bate-bola. Angra. Olha que... Adoro Angra. Jura? Lopes Mendes, adoro Angra dos Reis, a Praia de Abraão. Conheço tudo por ali. Mas você vai de biquíni? Eu vou de Burkini. O que é isso? Eu tenho uma bermudinha. Eu não vou de biquíni pra praia. É? É. Eu tenho uma roupa que eu vou pro Mar Morto. Eu tenho todo um jeito de me vestir. Ai, gente, tira a foto pra gente ver. Eu não. Eu não. Não verás. Não verás. Só se estiverem em Angra ou em Bar Morto nessa vida. Um lugar. Família. Família. Alicerce de alegria. Lugar de abundância. De paz. De calma. Eu amo a família. Uma saudade. Minha avó de Ogresa. Morro de saudade dela. Quanto tempo? Não conto tempo. Não sei. Não me lembro mais. É? É. Tem arrependimento? Tem um monte. Muitos arrependimentos. Eu me arrependo tanto de não ter aceitado Jesus mais cedo. De não ter vindo pra Jesus mais cedo. Arrependimento de ter passado o tempo que eu passei no mundo. Pra quê? Mas você tá no mundo. Mas não sou do mundo. É? Tô no mundo, mas não sou daqui. Você da onde? Eu sou da Nova Jerusalém Celestial. A cidade quadrada que desce do céu. Isso é outro? Outra polêmica. Eu sou daqui por enquanto. Mas já já Jesus vai voltar e vai me buscar. Eu sou dele. Você tem medo da morte? Não. Não? Não. E de perder, gente? Tenho. Ai, sim. Tenho. Aí mexe com a gente. Aí mexe com a gente. Uma pessoa. Uma pessoa. Falando rapidamente, só vem na minha cabeça o Emerson. Sabia que você ia escolher. Sabia isso? Sabia. Sabia sim. É... O que mais? Em quem você daria um dedo na cara? Não posso falar. Por que eu escolhi? É? É político, não posso falar. Mas é polêmico? É. Por que você daria nele? Porque eu quero. Ah, então dá. Não. Autocontrole. Mas é que a democracia não é ditadura, então você não quer dar autocontrole. Autocontrole. A Fernanda, em algum momento da vida teria dado, falado? Se eu teria falado? É, menos bélica, como você. Eu já falei pessoalmente. É? Eu sou de falar pessoalmente pras pessoas as coisas que eu acho delas. O futuro. O futuro é lindo, é dinâmico, é cheio de sonhos. O futuro é um lugar que eu tô a 100 por hora indo na direção dele. Tem alguma coisa que você não fez que você quer fazer ainda? Tem um monte de coisa que eu não fiz que eu quero fazer ainda. Eu quero gravar em outros idiomas, eu já só gravei em espanhol. Eu quero gravar em inglês, pra África. Quantas línguas você fala? Eu falo espanhol, português e inglês. Maravilha, estudiosa, bebê. Gosto. Posso fazer um último pedido? Vamos lá, se eu puder te atender. Eu queria que você cantasse a capela Espírito Santo. Claro que eu canto. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pra o bem. Daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Você é linda. Muito obrigada. Você também é linda. Obrigada pela aula de hoje. Uau. Com respeito. Espero ter respondido bem as suas perguntas. Sim. E eu encontrei na minha frente uma mulher que também, eu acho que assim como eu, respeita o direito das escolhas das pessoas e é uma mulher forte. Acredito que sim. Obrigada pelo forte. Tem opinião e não julga e não culpa. Não. Eu tenho que deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Eu não sou o Espírito Santo. Eu sou aquela que fala a palavra e a pessoa recebe a palavra. E pelo poder do Espírito Santo, elas mudam. linda. Toda a força, fé... Obrigada. ...de mulher aqui pra ajudar mais mulheres e mais crianças. Amém. Em nome de Jesus. Que a minha religião você consiga fazer com a sua religião que você já faz. Em nome de Jesus. Que isso ajude muita gente, tá? Amém. Eu vou adotar uma criança. Por favor, faça isso. Amém. Acreditando porque eu acredito em pessoas. Amém. Um beijo no seu coração, na sua família linda. Amém. Da próxima vez o Emerson tá aqui, tá? Tá bom. Fernanda Brun, senhores. Isso aí, gente. No nosso podcast. Compartilhe bastante. Pede pro seu público me compartilhar. Que você tem uma força. Compartilhe o nosso podcast. Tem muita polêmica aqui. Você acha? Esse podcast vai estremecer, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Mas nós estamos preparados pra tudo aquilo que foi que deve é. Você é sempre preparada. Jesus faz o papel dele comigo, né? Ele me prepara antes, me revela antes, fala as coisas antes comigo. O que não der, assessoria de imprensa responde. Não tem problema. Um beijo. Amo vocês. Compartilhem muito. Beijo. Até a próxima. Fernanda Brun, obrigada. De nada. Deus te abençoe bastante. Amém. Muito bom. Foi ótimo. Meu Deus. Papo ótimo.